Irasai Mashi! É isso aí! Seja bem-vindo aqui no Sushiro, porque aqui tem comida japonesa da melhor qualidade e preços imbatíveis. Preste bem atenção, porque agora no rodízio executivo, que era R$ 42,90, agora por apenas R$ 35,00 no almoço e no jantar R$ 37,50. Rodízio, gente! Agora tem o rodízio completo, que custava R$ 59,90, agora R$ 49,90 e tem mais. Self Service, você vem aqui, come à vontade, sabe? Me paga por quilo, sabe quanto? Apenas R$ 100,00, R$ 5,90. É no Sushiro, comida com qualidade. A rapaziada aqui, trabalha com muito amor e carinho, atende a sua família, venha conhecer. Sabe onde é que fica? Fica aqui na rua Saldanha Marinho, número 3828. É Sushiro, comida japonesa, agora tem o lugar certo. Venha pra cá, venha comer comida japonesa, venha correndo!